Boa tarde, então como a gente tinha comentado, vou contar com a ajuda do Reinaldo e do Antônio, que são os patrocinadores do Demoselli, que também conhece, vamos entrar nos detalhes técnicos desse nosso projeto, e algumas coisas que conseguimos... Não está passando, não, veja lá, não está passando, está no desktop, não, não, é ao contrário, passar tudo para o notebook. Então a gente vai usar o notebook para o ambiente de desenvolvimento, mostrar o ambiente do Demoselli. Basicamente, os passos que o desenvolvedor vai fazer na hora que ele começa a desenvolver, tem a questão do EAD, que a gente já comentou, então, se a pessoa tiver conhecimento básico de JTE, preferência JTE-6, mas JTE-6 já dá uma boa ajuda, né? Então, dos frameworks do JTE-6, os principais é o CDI, que é o mecanismo, o framework de injeção de dependências, então é bom ter um bom conhecimento disso. O JTSF é opcional, ele é o padrão nosso de desenvolvimento, mas a gente já tem experiência com diversos outros tipos de interfaces, inclusive Swing, como eu comentei, tem um patrocinador que desenvolveu um software de biometria usando Swing, a gente também até tinha um exemplo deles. O pessoal tem na lista comentado a respeito de HTML5, a gente tem um blog onde a gente faz algumas experiências, até esqueci de divulgar aqui, o nome do blog é Demoselli Lab, que a gente tem uma área no GitHub chamada Laboratório, que é Laboratório em inglês, né? E ali a gente posta essas experiências, então coisas que são projetos de exemplo, coisas que a gente está começando, mesmo a experiência de alguns usuários de fora, a pessoa, eu fiz um exemplo aqui, recente agora, uma pessoa fez uma experiência com Scala, com outra linguagem, então ela posta lá, joga isso no GitHub, faz um pull request, a gente vai jogar, e ela vai publicar um post nesse blog de laboratório, dizendo, ah, como eu fiz isso e os passos que é necessário para fazer, ou seja, não tem muito a ver com o Demoselli, né? Se ela está usando a tecnologia adjacente ao Demoselli, e é uma oportunidade para a pessoa usar. Então já fizeram isso com a HTML5, então tem pessoa lá usando a HTML5 como interface no lugar do JTF. Mas o nosso padrão é o JTF, onde a gente tem mais experiência, onde já tem coisas mais prontas, onde a gente tem um template do gerador de código, o pessoal da UFPR, até não sei onde que, não sei se eles estão agora à tarde, acho que o pessoal da UFPR não está aqui. Tem alguém da UFPR agora à tarde? Não, o pessoal da UFPR acabou não voltando à tarde. Então eles tiveram uma experiência grande, o pessoal lá com o gerador, então tem o template pronto para a JTF, mais especificamente para o Prime Face, que é a implementação do JTF que a gente está utilizando. Existem pessoas, inclusive projetos dentro do CEP que utilizam com o Witch Face, que é um outro framework para a implementação do JTF. O Maven, que é a base para o Demoselli, para a construção do Demoselli, para os artefatos que o Demoselli disponibiliza. Então é esses conhecimentos ou participar do EAD. Então no EAD a gente vai passar cada uma dessas tecnologias brevemente, para que a pessoa tenha uma noção, até ela chegar no desenvolvimento do Demoselli em si, como desenvolver com o Demoselli. O passo seguinte a estar habilitado seria o ambiente de desenvolvimento. Então eu posso acessar o site do Demoselli Infra com dois objetivos. Eu posso ir lá e ver como eu instalo usando os pacotes do próprio Demoselli, que a gente já disponibiliza com o que tem de padrão. Basicamente a instalação do Eclipse, o servidor de aplicação J-Boss ou Tomcat, instalo os dois ao mesmo tempo, e os plugins necessários de Eclipse, J-Boss Tools, conectores. Então aquilo que é básico e necessário para você desenvolver usando o Demoselli vai estar dentro do pacote. Caso você não queira utilizar o pacote, ou queira gerar o pacote, usar os recursos do Demoselli para gerar um para você, ou simplesmente baixar da internet o Eclipse e sair configurando os plugins, também basta seguir as instruções que estão no site, ele diz isso, está lá quais são os softwares que estão empacotados, você pode fazer esse empacotamento. No caso aqui do nosso notebook que a gente está utilizando, ele já está pronto, então a gente já tem que estar no ambiente do Eclipse. aí para adiantar um pouco, eu até pedi para fazer, só que eu acho que a rede deve estar um pouquinho lenta, a criação de um projeto. Então eu queria que mostrasse, Paulo, é o site do Maven, está ali já na... Então aqui, é o repositório do Maven. Então o Apache Maven é um projeto da Apache, quem tiver curiosidade ou participar do nosso AD já vai ter uma boa noção dessa informação. Então o Demozele já publica ali. Então pode fazer uma busca. Então tudo que a gente tem desenvolvido, algumas versões ainda estão em um repositório nosso, repositório próprio do Demozele, versões mais antigas, mas isso a gente também acaba explicando, ou na lista a gente passa as instruções de como configurar isso. Mas o que tem do 2, inclusive podem ver uma série lá, 2.4.0, que é a última que está publicada, o básico do Demozele, tirando alguns componentes, mas o componente é específico, então para começar a aplicação não vai ter problemas. Eles já estão no repositório central. Isso aí significa que eu posso instalar o Eclipse, não fazer nenhuma configuração de repositório, e já vai trazer as coisas do Demozele. Entre o que a gente tem ali, tem os arquétipos, ele já chegou. Então, nós temos alguns arquétipos básicos para a criação de projetos. Então, ele tem ali, dentro dessa linha, o Demozele Minimum, o Demozele JSF JPA, e o Vadim JPA. O Minimum, começando pelo Minimum, ele é o quê? Ele é um projeto mínimo com Demozele. Então, como eu comentei antes, se eu quisesse fazer um projeto Demozele usando Swing, ou usando Flash, usando FX, ou usando HTML5 puro, no lugar de outro framework de visão, o que eu faria? Começaria pelo Minimum. Então, eu criaria um projeto mínimo, ele vai trazer a estrutura básica do Demozele, o core, e algumas coisas com referência à arquitetura. Então, a nossa organização de pacotes, alguns arquivos de configuração, então, é um projetinho mínimo. Aí, a partir dele, você vai adicionando algumas coisas. Então, você vai adicionar as dependências lá do seu framework de visualização, a parte de persistência, provavelmente vai usar o Demozele ou não, mas daí vai incluindo, e vai montando o seu projeto. Você tem o mínimo do Demozele e sai plugando as coisas ali. É tudo isso através do próprio meio. Existe um, que eu vou falar antes um pouquinho do JTCF, que é Vadim JPA. O Vadim, para quem não conhece essa tecnologia, ela já é uma alternativa ao JTCF. É uma tecnologia baseada no Google Web Toolkit, o GWT lá, que o que acontece? Você não escreve arquivos do tipo XHTML, nem HTML, no caso do HTML5 lá. Você só escreve classes Java, como se estivesse fazendo a aplicação Swink. Só que o resultado dele, o parser que o próprio, essa biblioteca Vadim faz, ele usa o GWT para gerar o HTML dinamicamente. Então, para quem não gosta de editar XML, e tag HTML, é uma opção. É claro, a interface, os plugins que ele oferece, não são tão ricos, não tem tanta diversidade como existe. Alguns, como o JSF tem lá, HitFace, IceFace, tem um monte de fornecedor. No caso deles, é um produto até fechado. Tem uma parte livre, que eles disponibilizam, e tem algumas bibliotecas, que você tem que pagar para usar. Tanto que o domínio do Vadim é vadim.com. Mas como a gente tinha na época, algumas pessoas dentro da equipe, que conheciam até bem dessa tecnologia, então foi feito uma experiência, e um arquétipo com essa tecnologia. E por último ali, o JSF e JPA. O que significa? É o básico do Demozele com o JSF, aí no caso, até já usando o Prime Faces, dando a referência à implementação, e JPA, que é a parte de persistência. Aí o que vem a ser um arquétipo? O arquétipo é um artefato do Maven, então não é do Demozele. O Demozele usa o Maven para fornecer, porque o que está lá dentro é coisa do Demozele. Ele pode gerar até uma aplicação, que é o que acontece no nosso exemplo. Você cria esse conjunto de artefatos, na hora que ele é processado pelo plugin do Eclipse, que é o M2 Eclipse, ele vai te trazer toda a estrutura, e dentro dele, um projeto exemplo, já executável. Então no caso do JSF e JPA, ele traz um projeto, que a gente chama de Bookmarks, que é tipo um favorito, então tem ali uma classe básica, a divisão, tem uma classe de cada estrutura do Demozele. A parte de persistência, visão, o JSF, os arquivos de configuração, ele já vai estar pronto para você utilizar. Então ele seria um start interessante para quem está começando um projeto, eu quero começar um projeto, já quero o JSF e quero o JPA. Então ele vai executar um desses aí, para gerar uma aplicação. Então começa dali usando esses recursos, que são recursos do Maven, senão ele teria que ir lá, criar um projeto, o Eclipse até tem alguns recursos desse tipo, tipo, eu quero criar um projeto web dinâmico, ele até traz algumas configurações, mas daí tem que converter para Maven. Então isso tudo tem como fazer, óbvio, como tudo na informática, tem várias maneiras de fazer, mas o Demozele, se aproveitando dessas funcionalidades, que o Apache Maven já fornece, trouxe essa facilidade, de gerar esse projeto dinamicamente. Aí o Paulo, se você puder entrar no Eclipse ali, ele até está gerando uma ali, mas entra ali nos passos para gerar uma aplicação. Então você entraria lá, viewform, project, aí você escolheria ali um projeto Maven, dentro da parte Maven, ele já está com o plugin do Maven instalado, porque instalou a sequência, aí o que acontece, ele tem os catálogos, quando é instalado via Demozele, ele já traz esse pacote, esse catálogo Demozele, porque o catálogo Demozele é um arquivo que está no SourceForge, e ele a gente configura automaticamente, então na verdade já está lá. Se eu não tivesse ele ali, eu selecionaria o catálogo, que seria todos os catálogos, que estão no repositório central do Maven. Nesse caso aqui, como a gente está com a máquina quase que zerada, a gente pegou com o SourceForge, um do usuário, ele está baixando muitos artefatos, a gente mandou criar um projeto, ele ainda está lá em 10%, porque ele está baixando todos os artefatos, aí no caso aqui desses arquétipos, ele vai mostrar a lista ali, então tem até os do Behave, que o rapaz comentou, já tem os arquétipos prontos, pode descer ali. Aí ali aparece os últimos seis que a gente comentou, o Minimal, o JCF e o Vadinha. Tem inclusive um arquétipo de componente, que é para facilitar a criação de componentes, caso a pessoa queira contribuir, criar um componente para o próprio Demozen, ele pode se basear naquele ali e criar. Aí o passo seguinte, se você selecionar o projeto, pode passar no... Aí é coisa do próprio Maven, é Maven. O Maven pede alguns artefatos básicos, que é o Group ID, que normalmente é o domínio daquela aplicação, então a pessoa colocando a ordem. O Artifact ID vai ser o nome dessa aplicação, o resultado de uma... que vai ser a própria aplicação, você escolhe a versão, e pacote lá, que ele até monta dinamicamente, é o pacote Java. Você poderia estar renomeando, dando outro nome diferente para ele, mas normalmente é esse padrão que você vai utilizar, o nome do domínio, mas o nome do artefato em si. Então, a gente pediria para criar, se quiser até colocar, mas ele vai gerar o projeto lá. Aí em cima desse projeto, vê se aquele teste primeiro tem que abrir alguma coisa. A rede não está funcionando? Essa rede aqui é segmentada, não está acessando fora. Será? Não, acessando fora acho que está, foi aberto, abre um browser aí para fora, está abril do Maven, né? Você prechava o pronto aqui, não, foi zerado essa marca? Está instalação nova. Apagou tudo e foi caráter de novo. Ontem que eu instalei. Então, mas de qualquer forma, abre ali o teste, acho que já deve ter trazido algum artefato. Veja. CNC. Ah, já está, trouxe bastante coisa. Então, o que ele trouxe ali nesse artefato básico ali são a estrutura básica da divisão de camadas do Demosel. Aí abre um pouco mais aí. Então, a gente começa assim, a classe de domínio. Então, a gente definiu um pacote chamado Domain ali, né? Dentro do projeto, que você pode escolher o seu também. É aquela velha história, como já várias pessoas comentaram aqui, a ideia de você ter um padrão e você seguir quanto mais próximo do que todo mundo está utilizando, melhor. Mas não te obriga a fazer assim. Tanto que você tem várias formas de customizar isso. Então, você poderia fazer a partir dali. Tanto que o Minimal, que a gente comentou, nem traz essa estrutura de pacotes. Ele não cria nada. Você criaria por conta própria. A classe de domínio é uma classe normal. Java com as anotações JPA. Pode abrir para a gente ali, Paulo? Classe de domínio. Pode abrir. Então, o que tem aqui? É um poxo. É o famoso poxo Java com as anotações do JPA. O que a gente tem ali? Arroba Entity, que vai identificar ele como entidade, ou seja, para que haja mapeamento do banco de dados com a aplicação. Aí, eu poderia usar arroba Table para dar o nome da tabela e várias outras anotações. Aqui, como é mínimo, então, a gente deixa os básicos. Aí, embaixo, você tem lá os obrigatórios, arroba ID, porque é a identificação do campo, o Generator dele, que é para a gente usar uma CIP, para fazer uma geração automática do ID. E daí, colocamos só dois atributos, String mesmo ali, que é a descrição e o link. Aí, os construtores básicos padrão. Então, aqui, o que interessa para a gente é você tendo uma piada, então, é do JPA. Se você já tem o banco de dados pronto, que é o que acontece, tem um legado. Tem algumas ferramentas, você até pensou em usar alguma coisa do Nibble, tem até uma pessoa dando uma estudada nisso daí. De repente, poderia fazer uma conexão com o banco de dados, fazer aquele mapeamento do banco para a JPA? Até daria. A gente tem evitado fazer alguns trabalhos por conta até da nossa capacidade que já existam no mercado. Hoje, já existe do próprio Hibernate, uma ferramenta lá do Hibernate que é de engenharia em reversa. Ele conecta no banco e te traz um mapeamento JPA. Já vai trazer mais ou menos uma classe como essa aqui. É claro, ele traz do jeito dele lá, da forma que ele faz. Então, a pessoa teria que dar uma passada em cima dele para ver se está ok. Se está dentro do padrão do JPA, ótimo. A partir do momento que está na especificação, aí já vai estar valendo para o que não é nem questão do Demozele, é questão do próprio JPA. No caso do Demozele, como foi comentado, a gente tem a nossa ferramenta de geração de código, que o pessoal da Fedel tem usado bastante também. Ela também se utiliza do POJO, ou seja, a partir dessa classe. Então, eu poderia importar do banco ou criar. Se eu não tenho nada, eu estou criando aqui. Ou eu posso ter ferramenta case que você desenha as classes Java e ele até te gera POJO. Então, tudo isso tem várias formas de chegar nessa classe POJO aqui da aplicação. A gente também consegue ler essas anotações, como as anotações são padrão. Então, eu posso verificar lá arroba ID, eu sei que é o ID da aplicação. A gente, no nosso exemplo, a gente vai tentar pegar ou como copiar do site da documentação do próprio NIMP, ou se o pessoal quiser dar algumas dicas aí, a gente pode fazer algo até mais dinâmico. As anotações de relacionamento, one to main, main to main, tudo isso pode ser lido pelo gerador, pela verdade, pelo template do gerador de código e gerar algumas coisas já pré-definidas. Então, a partir do momento que eu leio lá, por exemplo, um arroba one to main, eu posso criar, eu sei que é um para muitos, então eu posso criar dessa classe aquele tipo mestre detalhe. Eu tenho a principal e o detalhe é uma listazinha lá, uma datatego. Então, assim, eu posso gerar coisas já pré-definidas. Quanto mais eu conheço a aplicação, melhor eu posso trabalhar. Como foi comentado pelo pessoal da Universidade Federal, no exemplo deles, eles pegaram um template padrão que a gente criou por um nível que a gente fez algo bem genérico. Ou seja, isso aqui é o básico do básico da aplicação, não pensando em nenhuma especificidade do sistema. Como eles já conhecem o que eles estão criando, eles conseguiram fazer e evoluir um pouco mais. Aqui eu posso fazer assim, já trazer coisas mais populares, coisas mais interessantes. Então, você conhecendo o que você vai gerar, se você tem um padrão para a empresa, um padrão para aquela aplicação, dá para trabalhar em cima dele e gerar coisas mais ricas. ricas ainda do que a gente tem por um. É a segunda camada que a gente tem é a de persistência. Essa aí foi a persistência. Então, o que a gente tem hoje de persistência? Nós definimos como padrão DAO, que é de Java, já bastante conhecido, é um padrão. e dentro dele nós usamos dois recursos. O primeiro é estereótipo. Aquilo ali que está anotado como arroba persistência controller, é um estereótipo do CDI, quem conhece porque o CDI sabe do que a gente está comentando, mas quem não conhece vai ter oportunidade que a gente oferece para isso. Então, ele é um estereótipo. O estereótipo é o que eu posso definir, anotar um código Java e digo, a partir do momento que eu definir ele como persiste esse controle, eu digo que essa classe está dentro do contexto de persistência. Ou seja, várias coisas que eu faço com relação à persistência, ela está sendo controlada ali. Então, eu posso definir o escopo do CDI que ela está, se ela é um escopo de sessão, uma coisa assim, eu posso definir a partir desse momento eu tenho o controle dela, eu posso injetar coisas como contexto de mensagem, contexto de sessão, que eu já controlado pelo PM, contexto de segurança, várias coisas eu consigo fazer a partir do momento que eu já tenho um estereótipo do CDI. Então, o CDI, a partir do momento que você anota, ele te dá várias vantagens, é aquela ideia de injeção de código, de inversão de controle, então todos esses conceitos já estão embutidos no próprio CDI. Então, é a primeira característica que a gente adota no framework ali, é isso, então ele já parte do press post que você está trabalhando com persistência. Aí a segunda característica importante do framework aqui, que é bastante usado, e que até o Reinaldo até chegou a fazer uma pequena crítica a respeito dele, do nome ali, que a gente tem lá o JPA Crude. O que é o JPA Crude? Ele é um template, ele é um template fornecido pelo próprio Demozele, então é uma classe do Demozele, e dentro desse template ali, ele recebe como parâmetro o nome da classe de domínio, ou seja, lá que aparece como bookmark, e o segundo parâmetro é o tipo do ID daquela classe de domínio. Então, eu estou passando o long porque no meu bookmark.java só, o meu ID é um long. Se fosse um integer, eu passaria um integer, se fosse composta, eu teria que passar composta, então tem todas essas questões ali. Aqui agora, eu acho que ele não, não sei se eu consigo, você consegue abrir o código do JPA Crude? Ah, ainda está baixando, mas basicamente ele vai estar dentro dos templates as operações básicas, quais são as operações básicas? é o Crude, chegou a botar o nome ali. Então, tem um Delete, tem um Insert, tem um Update, e tem um List, que é para listar. Então, essas operações básicas já estão prontas, então por isso que tudo que você precisa para fazer o básico do básico do DemoZen, então, tem mágica? Não, então quando eu gero a aplicação, eu tenho só isso daqui para a parte de persistência, ele já vai estar funcionando. A hora que a gente rodar ali a aplicação, está demorando talvez um pouco para baixar tudo certinho, mas a hora que estiver rodando a aplicação, já vai estar funcionando, por quê? Porque por trás disso, além da parte do CDI, já tem aquele template que está resolvendo toda essa questão de persistência, então está te patronizando uma coisa, é claro, a partir do momento que você tiver regra de negócio, que você tem algum tratamento especial para parte de persistência, no caso, você teria que fazer um Override em cada método, naquele método que você quer, eu quero fazer algo especial na hora que eu quero deletar, entendendo? Então, você não vai reimplementar nada, mas você vai fazer, dá um Override nele, vai fazer o seu tratamento, dá um super lá e manda ele fazer o que ele tem que fazer, então isso é bastante natural também para quem trabalha com um desenvolvimento em jato. volta um pouco lá. Aí a outra, até o tempo, Reinaldo, você quer fazer alguma consideração a respeito dessa parte aqui? Assistência? Essa é a grande coisa, lembra quando eu falei que existia as tecnologias embasando o demozélio, demozélio em cima de algumas colunas, então o JPA é uma das colunas e a implementação que a gente faz para ligar isso, para lhe facilitar, está dentro daquela classe, o que ela faz? Ela faz o insert, o update, o delete e o retrieve, ele pega todos os seus dados, um padrão, está pronto, quando você vai criar uma aplicação, ele te dá isso de graça. O que você tem que fazer? Ah, eu preciso de um consulta especial para o relatório, beleza, ele não é adivinho, ele vai, você vai e coloca lá, por quê? porque todas as outras coisas são prontas, então você vai trabalhar na exceção, por quê? Porque o padrão já está colocado e assim por diante, então todas as implementações que nós vamos ver, existe grande parte implementada, você só vai implementar a diferença. até como ele comentou a parte de persistência, quais seriam algumas das vantagens de estar trabalhando até nessa classe, além daqueles contextos que eu falei, a partir do momento que você anota o estereótipo lá, a partir desse template de JPA, você vai ter acesso, por exemplo, ao Entity Manager também, que às vezes a pessoa está trabalhando com JPA, quem conhece do JPA tem lá o Entity Manager, então você vai precisar criar alguma coisa, chamar lá o contexto Entity Manager, ou então você está usando duas bases, então você tem outro Entity Manager, então você vai fazendo isso a partir de anotações também, que é o conceito de CDI, conseguir fazer isso direto ali, sem muito trabalho, na verdade não existe muita mágica, a gente sempre diz, na verdade essa definição quem deu foi, inclusive o Reinaldo aqui, o Reinaldo que está do nosso lado, teve uma discussão na lista de usuários, que alguém pediu, não lembro direito, talvez você tenha conseguido me lembrar qual era a discussão exata, mas alguém falou alguma coisa da definição de um framework, que daí o Reinaldo colocou assim, ah isso não é nada mais do que um bom arquiteto, um engenheiro de software faria, e é exatamente isso mesmo, é o feijão com arroz, é o seu dia a dia, é o que o rapaz da Federal falou, é o estagiário eficiente, é o que? É aquilo que vai te fazer perder tempo, na verdade é um bom engenheiro, mas é aquela história, aonde se acha um bom engenheiro? Quanto custa um bom engenheiro de software? Qual é o valor da hora desse bom engenheiro de software? Vale a pena ele estar trabalhando com coisas tão básicas como a estrutura, como a gerença, persistência, com as coisas que já estão tão conhecidas e batidas, qual o custo disso? Então vai ser um custo caro, então se você tem identificado esse bom arquiteto, ele vai trabalhar no que interessa, que é o negócio, que é às vezes um detalhe até de arquitetura, não precisa ser exatamente negócio, diferente do que é uma coisa batida e comum do Java, que você dá uma procuradinha, até isso eu já ouvi também, tem coisas que a gente quer definir, o próprio Reinaldo comentou, de algumas coisas que o framework poderia ter padrão, se você falar, não, realmente algumas coisas, poderia, mas há pessoas que preferem não ter um padrão, apesar de algumas coisas que a gente já está impondo, como por exemplo, JPA ou JCF, mas faz parte da especificação, poderia estar dentro do framework como padrão, poderia, algumas coisas poderiam estar como referência, como orientação técnica, então tem alguns artefatos, alguns recursos que a gente oferece do Demosel, que às vezes a pessoa fala, mas se eu der uma procurada no Google, eu também acho, claro, você acha tudo, inclusive como fazer um framework, procurando no Google, sabendo procurar, acha, mas o problema é achar confiável e saber que aquilo funciona direito e que alguém testou e quem foi que testou, então, no caso do Demosel, a nossa documentação, o nosso material de referência, muitas vezes, é, claro, coisas bastante específicas do Demosel, mas que no fundo, no fundo, tem alguma referência com alguma coisa padrão do JAPA, mas ali já está um pouquinho mastigadinho para a gente, como o Paulo comentou em um determinado momento, está na nossa língua pátria, ou seja, está no nosso bom ou mal, seja português que está escrito lá, mas está lá em português para pessoas entenderem, então isso é um facilitadorzinho a mais, então é o que a gente tenta fazer com o Demosel, facilitar a vida da pessoa, não existe nem nada de mágico, nem de excepcional do que o Demosel faz, há coisas que realmente são bastante trabalhosas, nós também não vamos desmerecer o nosso trabalho das pessoas que estão juntos, os patrocinadores, mas tem muito do trivial, isso tem, as pessoas, a gente também tem essa nossa ideia, mas como eu disse, nós temos para oferecer para as pessoas muito mais a partir do momento que a gente tem outras pessoas envolvidas do que simplesmente um produto, então ele mostrou aqui a nossa passe, então aqui, podem ver que a maioria das coisas é insert, delete, update, load, um find out que é trazer todos, find by SQL, você passa lá o seu JPQL como parâmetro, então alguns métodos mais básicos estão ali. Você teria que implementar isso? Isso, exatamente, se você for fazer isso, você teria que fazer várias vezes, ou fazer o tal do copy-cola, como as pessoas fazem, copy-cola, como o rapaz falou assim, é o mesmo princípio lá do próprio gerador, na verdade, é simples às vezes fazer, mas o copy-cola tem tudo para dar errado, geralmente tem tudo para dar errado, porque esquecer uma vírgula no lugar errado já está problema, fica dias lá para descobrir que a vírgula está no lugar errado, como a gente trabalha principalmente com coisas, com arquivos de configuração, quem trabalha com Java Web sabe que tem muita dessa dependência, arquivos de configuração, arquivos XML, um monte de arquivos ali que são sensíveis à edição, então se você pôr uma tag errada, uma tag no lugar errado, um nome de alguma coisa estranha, o campo que você está utilizando, o nome de uma propriedade, pôs alguma coisinha diferente ali, hoje o próprio Eclipse, os plugins do Eclipse, a integração com as ferramentas como o J-Postools já te ajuda bastante, e já evita muita coisa que antigamente era bem mais crítico, mas ele tem as suas limitações, então muitas vezes, mesmo os parceres que fazem a avaliação do XML, do código fonte que está ali, não vão conseguir identificar alguns erros, então às vezes você está cometendo um errozinho ali, e é básico, é simples, e a aplicação não sobe, a aplicação dá erro, e você fica procurando enquanto é lugar, e às vezes é uma coisa muito simples que poderia ter sido resolvida, com gerar um código ou com um template desse, porque já está pronta ali do jeito certo, está passando como parâmetro, então resolve muitas coisas, às vezes evita muita dor de cabeça, não é um código espetacular, mas acaba te ajudando. Aí voltando para o Eclipse aqui, a gente tem a segunda parte do que a gente quer passar, que é o que a gente chama de negócio, ou que está ali como business, então, business controller também é um pattern, dentro dele o que a gente vai falar, tudo que é negócio, assim como a gente trata toda a parte de persistência, tudo que é acesso ao banco, consulta e validação, está no DAO, aqui vai estar a sua regra de negócio, então, muito provavelmente boa parte do seu desenvolvimento vai estar aqui, na dor de cabeça reside aqui, apesar de que a parte de view também é chatinha, mas o negócio vai estar aqui, é no caso que ele veio com um pequeno exemplo, quando a gente criou lá do arquétipo, ele vem com métodos load, que isso aqui é exemplo, ele não precisa nada disso, na verdade nem deveria ser assim, porque em uma aplicação normal você não vai estar fazendo um tipo de coisa como carregar um banco de dados, ou você já tem isso antes, você vai ter um dado um pouco melhor do que ficar fazendo no startup, aí tem uma anotação que é startup transaction, quando eu digo transaction é porque ele é um método transacional, ou seja, aqui na regra de negócio eu posso anotar isso também, quando eu digo transacional, eu digo que isso daqui vai ter uma persistência, vai fazer parte do controle de persistência, então se der algum erro ele vai fazer rollback, então tudo aquilo que é o controle de persistência que você teria que fazer na mão já estaria pronto simplesmente usando essa anotação, aí o que não for transacional, vai lá em outra base, vai no mainframe, vai chamar um abservice, chama outra função que faz um cálculo de exponencial, aí você não vai anotar como transacional, o arroba startup é uma anotação do Demosele também, que ele é assim, quando o start a aplicação, ele vai executar o que tiver dentro desse método dali, isso a gente acabou fornecendo porque é algo que as pessoas às vezes utilizavam e pareciam também um pouco na lista, começou a aplicação, então algumas coisas de configuração, na hora que eu faço o load da aplicação, quero que algumas coisas sejam validadas, algumas validações de configuração. Quer fazer? Uma observação. É. Só para complementar aqui o que o nosso colega Hermes está falando, o Demosele, nesse exemplo, nesse arquétipo, a gente usa o padrão MVC, eu não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar, que é o modo de view controle, por quê? Porque vamos separar o que é view do que é persistência, do que é negócio, por quê? Em tese, você poderia jogar fora as três camadas, ou seja, ah, meu view, eu não quero mais usar JSF, eu quero usar Vadim, vamos supor, né? Então, quando você separa as camadas, você injetaria outra camada aqui e isso implementaria a camada. Sua visão, porque toda a sua regra de negócio, quando for salvar, se ele tem que verificar, toda a regra de negócio vai estar lá no DAO. E se você quiser compartilhar esse DAO com outros projetos, desculpa, o BC, se você quiser compartilhar o BC com outros projetos, não é, Reinaldo? O que é que você faz? Você aponta ele para o web service e você pode ter uma entrada de dados via web service para o seu DAO e persistência ou via página web para o seu BC e persistência. Beleza? Então, aí seguindo mais ou menos a mesma lógica, cascateando a mesma lógica, nós temos aqui nessa parte de negócio um estereótipo do CDI também, um estereótipo promovido pelo Demozele, provido pelo Demozele, desculpa, que é o arroba business controller. Então, é uma anotação que está definindo ele como ele está sendo controlado pelo CDI para a parte de negócio. Aí vale bastante das mesmas regras que eu comentei da parte de persistência. Inclusive, ele vai estar encapsulando algumas coisas de persistência que estão acima da persistência. Então, quando eu injetar um DAO aqui, por exemplo, no próprio FindDial, essas coisas, ele já está, ele já fazia, ele está lá buscando de persistência. Então, eu posso, a partir desse momento, fazer com que ele participe dos meus contextos. Então, o Demozele também fornece contextos, que a gente vai tentar exemplificar depois, contextos de segurança, contextos de mensagem, contextos de transação e exceção, tratamento de exceção. Então, esses contextos que a gente já faz por anotação, a partir do momento que eu coloco lá arroba business controle, eu vou conseguir trabalhar com eles. Então, por exemplo, se eu tiver uma mensagem de erro, lá no DAO, eu fiz alguma coisa, fui persistir, o banco estava fora do ar, ou era inválido uma coluna, ou coisa assim, ele vai dar um erro e eu vou tratar lá. Eu vou tratar assim, eu quero, deu o erro aqui. Aí eu tenho o contexto de mensagem. Aí eu aciono esse contexto de mensagem lá embaixo, jogo a mensagem ali no DAO e ela se propaga pelas camadas e vai parar lá no JSF. No seu XHTML, lá no JSF, quando você for tentar dar um botão no clique, o erro que estava lá de baixo estava ali. aí é claro, se você quiser fazer isso na mão, poderia, mas você não vai precisar em nenhum momento chamar nada, nem do Face, nem das outras camadas para fazer isso, porque o contexto já está pronto ali. A parte de segurança é a mesma coisa, segurança talvez a gente não consiga, quer dizer, com certeza a gente não vai conseguir exemplificar agora de DAO, porque ele seria bastante trabalhoso, a gente talvez consiga mensagem, talvez exceção. Então ele também faria a mesma coisa. Então quando eu estou aqui em negócio, eu posso receber de baixo para cima e eu posso transferir para frente também, eu posso fazer coisas aqui e ir propagando para lá, além, é claro, das próprias que você conseguir, depois você abre seu código do Business Control. E essa classe de negócio, ela estende, assim como a de presença-zia, o Delegate Clute. Delegate Clute é um template, é o mesmo conceito do outro, com as mesmas implementações de Crute, que são as implementações da Inset, Update e tal, só que com as regras da parte de negócio. Então tudo que eu estou fazendo de negócio, eu posso utilizar. Então eu vou aqui, por exemplo, eu já dei o Find Out, eu posso fazer outros comandos, ele automaticamente já vai estar acionando o DAO, fazendo todo aquele controle para mim, através do do Delegate Clute. Aí o que eu passo como parâmetro? Eu estou passando ali a classe, que é a classe de domínio, então é Bookmark, que vai lá de baixo, novamente o tipo do ID dessa classe, e por último, a classe de DAO, com a qual eu estou trabalhando esse negócio. Poderia ter um outro tipo de Business Control e estar trabalhando com outra classe. por acaso aqui é o mesmo nome, porque a gente só tem um de cada um. Aí, quer fazer alguma consideração? Já que a gente está falando tecnicamente de como funciona a arquitetura do Demoselli, só uma observação aqui nessa anotação, por exemplo, arroba transaction. Renda um pouquinho em inglês. Essa arroba transaction é uma anotação que faz o quê? Antes de iniciar o processamento desse método, ele chama lá transaction.begin. E após o código do método, ele chama transaction.commit. Então, o Demoselli tem algumas anotações que facilitam o uso dessas funcionalidades como de transação, que é um recurso normal do Java. Então, assim, só repetindo, revendo o que o Saito comentou. O Demoselli tem três camadas básicas, que é a camada de visão, que fica aqui no pacote View, depois a camada de negócio, que fica no pacote Business, e a camada de persistência, que fica no pacote Persistence. E o fluxo de chamada dos métodos segue essas camadas. O JSF obrigatoriamente vai chamar o método da classe de visão. A classe de visão obrigatoriamente vai chamar o método da classe de negócio. A classe de negócio obrigatoriamente vai chamar o método da classe de DAO. Então, é esse o fluxo que acontece. O JSF chama o método daqui, esse chama o método de lá, esse chama o método daqui, e esse cara vai no banco obter o persistir o dado. Já explica, pode trocar as camadas e tudo mais. se tiver uma aplicação no celular e uma moeda. Mas você já falou a X, você pode. Tá, então o que acontece? Já que nós temos três camadas bem definidas, a primeira coisa que se pensou, né, mas ele foi, pô, vamos fornecer uma classe abstrata para cada camada. Que foi isso que foi feito. Então, aqui no DAO, no caso o bookmark DAO, ele tem uma classe abstrata, que é o JPA crude, e todo o bookmark DAO e toda a classe DAO que tiver nesse pacote, quase 100% das vezes vai herdar a classe JPA crude que tem os métodos padrões lá. A mesma coisa no pacote business. Toda classe de regra de negócio vai herdar a classe chamada delegate crude, que está ali, bookmarks BC extends delegate crude, porque lá tem alguns métodos padrões que vão ser muito úteis em qualquer caso. Certo? Da mesma forma, aqui na classe divisão, nós temos duas classes abstratas. Uma para a classe especializada em listar uma tabela e outra classe abstrata para uma classe especializada em editar um registro da tabela. Então, se o Gladstone abrir lá a classe divisão, só se der. Não, não só se tentar iniciar o vídeo se der. Tranquilo. Então, por exemplo, por que aqui na classe de visão, no pacote divisão, nós temos duas classes especializadas? Porque são situações diferentes. Quando eu estou listando dados de uma tabela, se você fizer associar o JSF direto ao método de listagem, ele vai chamar aquela carry n vezes, ou sei lá quantas o componente chamar. Então, por exemplo, a classe abstrata lá do pacote divisão, que é especializada em listagem, ela faz tipo um cache. Então, se for nulo, a listagem vai no banco. Se não for nulo, ela retorna o próprio objeto que já está lá. Então, são algumas tricks que são implementadas nessas classes abstratas. Outra coisa, agora o site falou sobre o contexto de mensagens. O que é o contexto de mensagens? Ele é muito similar a um componente, só que como ele está no pacote core, a gente não chama ele de componente, chama ele de contexto. Mas é como se fosse um componente responsável por tratar as mensagens da aplicação. Então, você fez uma operação e tem que aparecer para o usuário dado inserido com sucesso. Você não vai usar um objeto de uma tecnologia de visão específica para mandar essa mensagem para o usuário. Você vai usar o contexto de mensagem do Moselle e esse contexto vai verificar se você está usando o JSF e ele vai usar o face context para botar a mensagem para o usuário. Se você estiver usando o swing ele vai usar o componente do swing para exibir a mensagem para o usuário. Então, a vantagem de usar o contexto de mensagem no Demoselle é que é independente da visão. Você pode usá-lo em qualquer lugar, normalmente se usa na classe de negócio, numa classe BC, você vai lá usar mensage context .wad, adiciona o texto, e não importa a tecnologia de visão que tivesse utilizada, que vai ser identificada pelo componente do Demoselle a mensagem vai aparecer para o usuário. Se o registro foi excluído, foi adicionado, e assim vai. Então, é como se fosse um componente que abstrai a tecnologia de visão, só que, como é de estar no core, o Demoselle possui algo que toda aplicação vai utilizar, ele é chamado de contexto. Ah, sim, voltando aqui para a camada de visão. Então, vejam, nós normalmente criamos um BIM que vai ser responsável pela listagem dos itens da tabela Bookmark e outra classe que vai ser responsável pela edição de um elemento da tabela Bookmark. Vejam, então, essa classe aqui se chama Bookmark List MB e ela estende uma classe abstrata chamada Abstract List Page BIM. Naquela classe abstrata tem alguns métodos comuns, clica lá, abre essa classe aí do Asseton, só se der. Então, vou mostrar para vocês que uma das coisas que tem implementado nessa classe abstrata da camada de visão especializada em listagem de uma tabela é justamente o tratamento que se o atributo que tem a lista da tabela for nulo, eu vou na tabela e salvo essa informação nesse atributo. As próximas vezes que o JSF solicitar essa listagem eu retorno o próprio atributo, eu não vou no banco. Isso é uma coisa que é necessária porque quando o JSF está renderizando um data table ele chama várias vezes o método que retorna a lista e se você não fizer esse tratamento a aplicação vai várias vezes no banco. então por exemplo não é o get result list então esse termo result list ele significa ele retorna a lista de bookmark ou seja a tabela toda de bookmark se não tiver nenhum filtro e ele tem esse if aqui se a lista for vazia então ele vai chamar esse método handle result list que é o método abstrato que precisa estar implementado na sua classe que vai ser responsável por buscar a lista da tabela bookmark se o result list não for nulo ele só dá o return no próprio atributo então não importa quantas vezes o JSF chamar esse get result list ele vai retornar ele vai no banco uma vez salvo o valor no atributo result list e a partir de então retornado o próprio atributo indo qual é o detalhe se o contexto dessa classe for um contexto de view ou de sessão vocês concordam que esse dado do result list nunca vai ser atualizado porque ele só vai uma vez a partir de então não vai ser mais nulo então ele não vai mais no banco isso faz com que quando você precisa que os dados sejam atualizados você tem que chamar um método chamado list aqui que esse método list vai setar null no result list fazendo com que a próxima vez que o get result list seja chamado então ocorra o acesso ao banco então isso aqui foi uma foi uma implementação para resolver qual o problema o problema do JTSF chamar o método que obtém a lista da tabela bookmark várias vezes para renderizar um data table por exemplo ou qualquer outro componente e tudo isso está implementado na classe abstrata você simplesmente é dessa classe e esse recurso já está disponível aqui é um exemplo que a handle result list ela precisa ser implementada então na verdade você vai implementar a handle result list e lá no JTSF você vai associar o data table o value do data table há um método get result list que está na classe abstrata certo então isso é só uma demonstração que as classes abstratas já estão preparadas para resolver os problemas comuns do uso do JTSF nesse caso desta classe assim como as outras classes abstradas resolvem problemas comuns de cada camada esse aqui é o JCF então se tiver um data table aqui como vocês podem ver ele tem o value bookmark list mp que é o nome daquela classe ponto result list aqui ó tá vendo esse esse essa chamada value bookmark list ponto result list na verdade está chamando o método get result list o método o método o método o método O que é isso?